e já acordou japan eu não eu tô dormindo bom dia eu tô dormindo ainda bom dia bom dia bom dia bom dia acabou tô fazendo um cartão aí eu vou precisar dos dados do seu cpf seu nome completo de sua data de nascimento pega o seu documento ali é um empréstimo não você já tá velho pai porque não pode sujar seu nome é cada um pra que você quer não me limpa vai comprar mais o que que quer não me empresta o documento aí sem sair licença passa roçaia da minha frente é sério vou precisar eu sou sua neta paulinho minha mãe fazendo compras prioridades e aí você gosta do corona então não quer né não vai querer não né gosta de corona não Deus é mais que tudo você gosta de cerveja olha o nome da cerveja leia o nome da cerveja que nome é esse que nome é esse gente depois de um tempinho amarrado esse cabelo aqui é sério eu tô até com medo de tirar essa chucha vou tirar aqui agora que hoje eu vou lavar ele vou cuidar dele vou hidratar ele tá precisando de um pouco um pouquinho só desse cuidado hoje tá e aí eu vou mostrar a vocês como é que eu cuido dele gente tem que tá respeitando esse cabelo hoje viu eu fiz um meu deus eu fiz um milagre aqui nele porque tava barril tava muito barril aí eu fiz até um mini challenge pra vocês querem ver tipo do que que eu usei e ficou bem legal aí com aquela música é preta do cabelo cacheado na caldo pecado gostaram ou não eu achei lindo tá bem hidratadinho tá cheiroso então é o dia de entrega da lojinha tá então você que ainda não fez o seu pedido ainda dá tempo e a gente ainda tem mais quatro letras a lembra que eu falei você tinha esgotado mas aqui ó eu já tenho o meu com o nome lore esse aqui eu montei hoje aqui a gente últimas peças dos signos falando de signo tá 49 tá vendo correntinha sessenta e cinco sessenta e cinco também com esse pingente tem o de cruz que é sessenta e cinco esse aqui foi o ruj da semana só de letras que eu montei tá vendo tem vários pedidos mas aqui a gente tem várias letras só que letra a só tem quatro agora gente quatro entregas amanhã para salvador toda e sexta-feira itapuã laulo tá cinco quem não segue ainda tchau